Bloco do Jazão com o presidente da Câmara, vereador Gilberto Anorato. Vereador Gilberto Anorato, hoje teve a reunião com o prefeito sobre o projeto 08 de 2018, que trata do concurso público. Há 13 anos que o povo de João Câmara aguarda esse concurso e muita polêmica envolvendo os cargos. Segundo informações, houve algumas mudanças, o prefeito trouxe alguma pauta nova, vai ser acrescentada alguma coisa no projeto? Geisel, a gente esperava de acontecer alguma coisa no projeto de lei 08 de 2018, que já entrou nesta casa aqui para ser discutido e aprovado nesta casa. E nós estamos, eu estava aguardando, Geisel, uma situação melhor, porque aqui nós, como representantes do povo, o concurso, como você falou anterior, é tão cobrado há mais de 12 anos que é cobrado esse concurso público. E muitas vezes eu era contra um concurso público na situação que eu gostaria que pudesse existir uma lei para ser um concurso público municipal. mas infelizmente não pudemos, que era para a gente dar prioridade ao nosso conterrâneo, do nosso município, da nossa comunidade. E aí, Geisel, eu quero dizer que fica uma situação difícil, porque nós estamos sendo cobrados na situação de colocar pedreiro, de colocar eletricista, a gente, as vagas de ASG, as vagas de Gari, e daí sucessivamente, em umas partes. O que eu vejo, Geisel, a situação é colocada no concurso hoje, é mais de 60 professores, onde nós temos hoje vários professores que não vai para a sala de aula para dar aula. E o pessoal nos cobra, nos reclama. E a gente, como ser o representante da nossa querida população, da cidade de João Câmara, isso deixa muito a desejar. Foi o que eu cobrei do prefeito. Se eu tivesse como, os vereadores compreendessem, a gente agisse em forma de colaborar com a nossa população, era para exigir que tivesse vagas na situação que o povo está cobrando. E, infelizmente, não tem, porque é permitido, em uma situação de depois contratar uma firma terceirizada, Geisel, isso aí que dá permissão, existe a lei, mas podia também colocar aí, ao menos umas 100 pessoas, umas 100 vagas, que eu sei que o município podia agir e resolver e fazer esse pagamento dessas pessoas. E, infelizmente, eu estou nessa situação, eu como presidente do Legislativo, unido com parceria com os colegas vereadores, você sabe que hoje o gestor tem uma bancada, hoje uma bancada que tem aqui a maioria na casa. E não é isso que eu queria, na realidade, eu queria que fosse feito uma situação correta, que atendesse também a população da classe pobre. O pessoal da classe pobre precisa também de trabalhar, da classe, da situação de SG. E aí eu vou fazer o quê? Como representante do povo, como vereador que sou nesta casa, eu me encontro em uma situação difícil. Isso aí nós vamos ver o que a gente pudemos fazer nessa situação. Segunda-feira você disse que, na sessão da Cão, você afirmou que ia votar no projeto, mas não era da sua vontade, do jeito que ele está. Com certeza, Geisel, eu não vou votar a favorável da minha vontade, porque eu sou uma pessoa que eu já me elegi várias vezes nesta casa, com a ajuda das pessoas. Eu não estou visando contratação, porque eu também não tenho esses contratados na prefeitura. Então, se algum dos colegas vereadores, se tem uma contratação e acha que vai ser prejudicado, aí não é problema meu. Eu estou nessa situação que queria que tivesse o concurso público nessa área, para atender essa população carente, que na realidade precisa e necessita, Geisel. Vereador Gilberto, conversamos com o prefeito e ele afirmou que poderá acrescentar a vaga de motorista no concurso, inclusive fazer outras mudanças no projeto, daqui para segunda-feira. Foi conversado isso durante a reunião, que mudou se seriam essas? Não, não foi cogitado isso aí com o prefeito nessa situação e como eu também não sei quantas vagas vai colocar de motorista, porque na realidade nós não estamos necessitando só de motorista. Eu concordo com a vaga do médico, eu concordo com a vaga de mais situação de várias pessoas, como a guarda municipal, que está uma guarda hoje defassada, a gente precisa de colaborar, de ajudar e aí necessita em quase todas as áreas. Então, se tivesse feito uma divisão, eu acho que colocar aí menos 200, 250 pessoas para trabalhar e dividir no cargo onde está necessitado e depois a gente ia ver a situação de melhor possível maneira de contratar uma firma descerizada e resolver outras situações. Eu concordo com a vaga do médico, eu concordo com a vaga de mais situação de várias pessoas, como a guarda municipal, que está uma guarda hoje defassada, a gente precisa de colaborar, de ajudar e aí necessita em quase todas as áreas. Então, se tivesse feito uma divisão, eu acho que colocar aí menos 200, 250 pessoas para trabalhar e dividir no cargo onde está necessitado e depois a gente ia ver a situação de melhor possível maneira de contratar uma firma descerizada e resolver outras situações. É, o que Gilberto, o que se vê na cidade, o que se comenta e alguns vereadores aqui da oposição já chegaram a dizer que esse concurso é um concurso para rico, né? E o povo pobre da zona rural, do nosso município mesmo, a maioria, muito mal, tem um segundo grau. O pessoal do fundamental não vai ter a chance de concorrer ao concurso depois de 13 anos. É difícil, é um problema complicado, eu quero aqui, Geis, ter a compreensão da nossa querida população, o povo pobre, como já foi falado aí, que não foi eu que falei, que esse concurso era um concurso de rico. Na realidade, nós temos médico, que nós estamos precisando de médico, na realidade, Geis, porque estão cobrando. Essa semana eu estive aqui com o pessoal do modelo cobrando médico, o pessoal lá do Lajeado cobrando médico que está faltando, a pessoa do Amarelão necessitando também lá de apoio naquela comunidade do Amarelão, é precisando de médico e nós temos que dar nosso apoio nessa situação, está necessitado, então vamos colaborar e vamos ajudar e vamos aprovar. Agora precisava do apoio do gestor nessas outras áreas e ver que a situação não é fácil não, a situação é carente e nós precisávamos de fazer o melhor possível para atender a esse pessoal que estão necessitando desse nosso apoio. Vereador Gilberto, o Bloco de Azão agradece seus agradecimentos. Geis, eu quero lhe agradecer porque hoje até a sua pessoa como da imprensa é uma das pessoas que hoje está dando apoio à nossa Casa Legislativa, a sua pessoa está dando apoio à nossa população camarense através da imprensa, através do blog que a gente está funcionando, eu também quero lhe agradecer e lhe agradecer muito porque a imprensa hoje leva muitas coisas às comunidades, aos assentamentos, à nossa cidade de João Câmara, muitos jovens aí evoluídos na situação de utilizar, de usar a nossa imprensa. Então, eu lhe parabenizo e quero parabenizar a nossa população, agradecer ao gestor que ele tomou uma iniciativa melhor e mais correta com a nossa população que eu não vou visar só a política, porque a política é uma parte que contribui e desenvolve o nosso município, o nosso Rio Grande do Norte, o nosso país brasileiro. Mas vamos em frente, muito obrigado e que Deus lhe abençoe e abençoe a toda a população da nossa querida cidade de João Câmara. Um abraço para todos e assim seja da melhor maneira que Deus quiser e pertencer à parte que nós devemos e agradecer e lutar pela nossa população.